Olá, boa noite, bem-vindo a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos aqui na Estância Árvore da Vida, no Auditório Pérola, e estamos transmitindo para todo o Brasil, também para alguns países. Esta é uma transmissão especial, com uma espécie de encerramento da Conferência Geração Santa que nós tivemos nos últimos dias. Pela primeira vez nós tivemos uma conferência online, sempre tivemos presencialmente. Dessa vez nós tivemos vários dias, uma jornada, e foi realmente maravilhoso, o Senhor nos abençoou muito. E hoje nós queremos ter uma palavra especial, tanto para aqueles que participaram da Conferência Geração Santa, como para amigos, convidados, parentes, que eles contataram e gostariam que também ouvissem a mensagem do Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus. Então talvez você tenha recebido esse link, tenha se conectado, seja bem-vindo, nossos amigos. Esperamos que você desfrute, que a Palavra fale ao seu coração e você seja abençoado esta noite. Está bem? Nós vamos começar com um vídeo e logo em seguida nós voltamos. Até já. A minha vida se resumia em acordar cedo, ir para a escola, assistir as aulas que eu considerava chatas e com professores que eu não gostava. Passava quase o dia inteiro lá e não tinha o tempo que eu queria para me divertir. Que vida chata. Ainda tinha que aguentar aqueles parentes tentando me levar para reuniões de igreja. Tinha um amigo da minha sala que fazia isso também. Como tão novo ele gastava o tempo dele com igreja, ainda dizia que era feliz. Cara, como eu queria viver a minha vida do jeito que eu quisesse. Aí sim, eu seria feliz de verdade. Então, devido a um fato que ninguém poderia prever, fui surpreendido com uma ordem de isolamento social. Eu tinha de ficar em casa. Eu não pensei no quão grave era a situação. Eu pensei que era a minha desculpa perfeita. Sem aulas, sem ninguém me chamando para reuniões de igreja, sem ter dia compromissos chatos. Era meu sonho ficar em casa. Eu, apenas eu, para me satisfazer com tudo o que eu quisesse e a todo momento. Eu era o rei do meu próprio reino. O reino do meu quarto. Qualquer um que ousasse me desafiar receberia uma bela porta na cara. Afinal, meu reino, minhas regras. Instagram, WhatsApp, TikTok, jogos online, horas e horas de streaming, séries e guias anônimas no navegador. E aí, os dias passaram. Algo mudou. O meu reino já não mais me satisfazia. Eu consumia mais e mais. Mas ainda havia um vazio no meu interior. Como eu poderia sentir isso? Eu tinha certeza de que seria feliz vivendo daquele jeito, mas não. Eu virei escravo do consumo, escravo das mídias, escravo do meu prazer. Os desejos me dominavam e eu nunca conseguia satisfazê-los. Toda vez que eu pensava estar alegre, feliz, de verdade, o vazio voltava. Um certo dia, comecei a pensar... Será que há esperança? Será que eu vou encontrar algo que realmente me satisfaça? Será que eu vou conseguir preencher esse vazio? Por que eu sinto esse vazio? Por que? Então, eu me lembrei do meu amigo da escola. E de como ele dizia que era feliz. Eu amo a minha bíblia, foi o que ele tinha postado nos stories. Será que era isso? Será que Jesus era o que poderia me satisfazer e preencher esse vazio? Será que eu estava errado e ser cristão não era desperdiçar a vida, mas achar a vida? Boa noite, querido adolescente, querida adolescente, querido jovem, querida jovem, e todos os outros que estão assistindo a gente, seja aqueles que já estão acompanhando a Conferência Geração Santa, os que são convidados especiais assistindo essa live. Sejam muito bem-vindos, estou muito feliz que a gente vai poder conversar um pouco sobre a nossa vida e as coisas que têm acontecido em nossa vida nesse último ano. Bom, meu nome é Daniel e para começar a falar, eu queria só falar um pouco do ano de 2020. Que ano é esse, né, gente? Puxa, eu acho que quando a gente estava virando o ano de 2019 a 2020, ninguém imaginava tudo o que aconteceria, estava todo mundo comemorando, falava, ufa, ainda bem que 2019 passou, que ano ruim, terrível, agora vai vir um ano bom, cheio de esperança, né? E estava todo mundo com expectativa alta, ninguém imaginava que, em questão de meses, o mundo inteiro viraria de ponta cabeça, nossa vida mudaria drasticamente, e chegamos agora em julho, estamos aí em plena pandemia, período de isolamento social, a crise econômica se instaurando, não só no país, mas no mundo inteiro. Realmente, são coisas que a gente não esperava. Mas eu não vou ficar falando dessas coisas, chega, todo mundo já está cansado de ver as notícias. O que eu queria falar é um pouco sobre a nossa vida, e o que nós podemos aprender e perceber na nossa vida com tudo isso. Primeiro, a gente vê que isso realmente mudou, nos impactou de uma forma, e aí a gente pode aprender muitas lições. Eu vou falar com um adolescente que está nos assistindo, a Conferência Geração Santa é uma conferência de adolescentes, mas claro, isso se aplica a todos nós. No começo, quando começou essa pandemia, o comércio começou a fechar, as escolas também se fecharam, cancelaram as aulas, eu acho que estava todo mundo, claro, por um lado, meio apreensivo, assim, o que está acontecendo, puxa, o que será que é isso, coronavírus e tal. Mas, fala sério, você, adolescente, lá dentro estava comemorando, né? Assim, estava meio empolgado com a situação. Ah, não tem mais aula, vou poder ficar em casa, vou curtir a vida agora, estou com tempo de sobra, ixi, sem trabalho, sem prova, não posso sair de casa, o que eu vou fazer em casa? Eu vou dormir, eu vou comer, eu vou assistir Netflix, vou maratonar aquela série que sempre queria ver, finalmente vou jogar 10 horas de LOL que eu sempre quis ter, mas eu nunca tive, por causa de prova, trabalho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é curso, é não sei o que, pagar a conta, agora que tem que ficar em casa, agora sim eu vou curtir a vida. Estava todo mundo empolgado, né? Claro, apreensão por um lado, mas a gente via nas redes sociais, o povo todo mandando meme, dando risada, contando piada, né? Sobre a pandemia, falando, ah, é tão bom poder dormir até tarde, saber que eu estou salvando o mundo, e o povo estava curtindo, certo? Mas, com o passar do tempo, aquelas duas, três semanas de empolgação, uma novidade, o que é isso? Quarentena, isolamento social, vou ficar em casa, não pode sair e tal, logo foi se passando o tempo e se tornou um mês, dois meses, três, quatro meses, e agora, está cansando um pouco, a gente olha para frente, não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar ainda, e aquilo que a gente tanto esperava, que era tanto tempo na internet, tempo para dormir, tempo no videogame, tempo nos jogos, tal, nas redes sociais, agora, não parece tão divertido, aquilo que a gente sempre sonhou, puxa, eu queria ter, antes eu só tinha uma hora de jogo por dia, agora eu queria ter oito horas, agora eu tenho, parece que isso não satisfaz mais, a gente achava que com mais tempo, a gente estaria feliz, mas o tempo veio, nós temos tempo, temos acesso a, um conteúdo ilimitado na internet, na Netflix, por exemplo, rapaz, antes, você queria ver uma série, você tinha que sentar no sofá, e esperar, dar o dia e o horário para assistir uma série, agora não, agora eu abro a Netflix, eu posso ver uma série inteira, maratonar em uma semana, sem comerciais, na hora que eu quiser, de onde eu quiser, pode ser no Wi-Fi, pode ser no 3G, no celular, no tablet, no computador, eu tenho tempo, eu tenho acesso a tudo, mas, ainda tem algum vazio lá dentro, parece que eu não, eu não estou satisfeito ainda, é engraçado, que quanto mais, a gente tem, mais a gente quer, quando estava tudo na vida normal, a gente tinha, por exemplo, duas horas na internet, a gente queria 3, quando chegou no 3, 3 não é suficiente, eu quero 4, chega um ponto, que a gente tem, tudo que a gente quer, e ainda assim, a gente chega a enjoar daquilo, e a gente não, não está satisfeito ainda, outro exemplo, é o avanço da tecnologia, as coisas avançam tão rápidos, e não satisfaz ainda, quando eu era adolescente, era internet de escada, era horrível aquilo lá, horrível, você tinha que, desligar o telefone, ninguém podia ligar, aí fazia aquele barulho, e tem não, tem não, e aí, rapaz, pagava por minuto, eu não pagava, era meu pai, mas, aí pagava por minuto, se pegasse o telefone, ia cair a ligação, para baixar um jogo lá, de 5 mega, para eu instalar no computador, era uma hora, para baixar o negócio, e aí quando veio, a banda larga, rapaz, olha só, internet a cabo, banda larga e tal, 1 mega, uau, que velocidade, agora não preciso de mais nada na vida, isso sim que é internet, em questão de, 2, 3 meses, já era obsoleto, e aí veio, né, com o passar do tempo, 2 mega, 4 mega, 8 mega, agora nós temos fibra ótica, e ainda assim, parece que a internet está devagar, ainda trava, aí tinha, veio no celular, 2G, 3G, 4G, e nunca é suficiente, a gente sempre quer uma novidade, quer algo a mais, quando vem a novidade, a gente fala, agora sim, isso é o que eu sempre precisava, mas aí, quando a gente consome aquilo, a gente usa até enjoar, e fala a verdade, depois de um tempo, quando, por exemplo, um celular novo, você compra um celular novinho, depois de um ano, você ainda está feliz com esse celular? Ou será que isso enjoa? Será que isso cansa? chega um momento, em que nada é suficiente para nós, e aí eu te pergunto, quanto que é suficiente para você? Quando você vai estar satisfeito com as coisas? Pare e reflete esse período de pandemia, em que você teve em casa, teve mais tempo, teve mais liberdade, isso foi suficiente? ou lá no fundo, ainda tem um vazio? Um buraco dentro de você, querendo mais, falando, olha, por mais que eu tenha tudo isso, não é isso que eu preciso. Baseado nisso, eu queria contar uma história da Bíblia, essa história está em João capítulo 4, eu vou ler alguns versículos desse capítulo para vocês, é a história da mulher samaritana, ou seja, uma mulher que morava na região de Samaria, e ela teve uma conversa interessante com Jesus. A história diz, Jesus chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio dia, quando Jesus, cansado de viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água. A mulher respondeu, o Senhor é judeu, e eu sou samaritana, então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é o que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo, como é que vai conseguir essa água da vida? Então, Jesus disse, quem beber dessa água do poço, terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água, que dará vida eterna. Então, a mulher pediu, por favor, me dê dessa água, assim, eu nunca mais terei sede, e não precisarei mais vir aqui, buscar água. Vá chamar o seu marido, e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então, Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve cinco, e este que você tem agora, não é de fato o seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu, agora, eu sei que o Senhor é um profeta, eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando Ele vier, vai explicar tudo para nós. Então, Jesus afirmou, pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade, e disse a todas as pessoas, venham ver o homem, que disse tudo o que eu tenho feito. Será que Ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade, e foram para o lugar onde Jesus estava. E aí, depois de um tempo, eles diziam à mulher, agora, não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar, e agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. bom, essa é a história da mulher samaritana, e eu queria só pegar alguns pontos dessa história, aplicar na nossa vida, para a gente entender como é que funciona essa questão da busca pela alegria, pela satisfação. O primeiro ponto é que essa mulher, ela teve cinco maridos, e estava com outro homem que não era o seu marido. e isso nós vemos na história. Isso mostra que essa mulher estava buscando alguma coisa. Ela buscava prazer, buscava satisfação, buscava alguém que pudesse completar ela. E ela procurou isso num relacionamento, num marido, num casamento. Provavelmente, ela viu o primeiro homem ali, olhou e falou assim, rapaz, olha, esse é o homem dos meus sonhos, esse é, é tudo o que eu preciso, rapaz, ele é minha cara à metade. E foi, se apaixonou, se casou com esse homem. Mas aí, depois de um tempo, conhecendo melhor aquele homem, ela olhou e falou assim, quer saber, não é esse cara não. Eu errei. Esse cara não pode me dar alegria, não é ele que vai cumprir meus sonhos, não. Então, foi lá, se separou dele, largou o marido. Depois de um tempo, conheceu o outro. E falou, ah, agora sim, esse outro, esse é o cara dos meus sonhos. Foi, casou com o segundo, mas depois de um tempo, aquilo ficou velho. O casamento perdeu a graça, perdeu o brilho, perdeu o amor. Falou, olha, também não é esse segundo marido. Largou o segundo. E aí, depois de um tempo, encontrou um terceiro. Ah, agora sim. Esse sim, eu estava errado as outras duas vezes. Agora sim, foi, se apaixonou, se entregou ao terceiro homem, mas depois de um tempo, mais uma vez, decepção, mais uma vez, frustração. Ah, também não era esse. Largou o terceiro marido. Foi, encontrou um quarto e o ciclo se repete. Largou o quarto, encontrou um quinto. Quem sabe, será esse quinto que vai me dar alegria, que vai me dar prazer, vai me completar, vai... E aí, foi, se casou de novo, nada. E aí, por fim, essa mulher que estava com um cesto, que ainda não se casou, ela estava nesse ciclo vicioso, a procura da felicidade, a procura de alguém que poderia satisfazer ela, que poderia trazer paz, trazer alegria, e nada. Nós também, muitas vezes, somos como essa mulher. Não estou falando agora de casamento físico, de encontrar marido, esposa, mas eu estou falando de procurar alegria, de procurar satisfação. Especialmente nos tempos difíceis de hoje, de pandemia, de crise, de incerteza, nós precisamos encontrar segurança, precisamos encontrar paz, alegria em algum lugar. E a gente procura em tantas coisas. Talvez o primeiro marido possa ser um jogo. Ah, quando eu jogo esse jogo, eu me desligo da realidade, eu me esqueço dos problemas, eu entro em outro mundo. E aí, é legal, rapaz, eu tenho liberdade, eu tenho meu personagem, eu faço o que eu quero. E aí, a gente joga, pode ser Minecraft, LoL, GTA, qualquer jogo, qualquer coisa que pode me trazer paz, que pode, me trazer um certo entretenimento para mim. E a gente vai e investe horas nesse jogo, dias, semanas, meses nesse jogo, gasta dinheiro no jogo, joga com os amigos, aí isso pode trazer paz, pode trazer um senso de realização, quando a gente sobe de nível, quando a gente passa de fase, quando a gente completa alguma coisa. Mas, depois de um tempo, você passa um ano, dois anos nisso, eu não sei quanto tempo, mas depois de um tempo, isso parece perder o brilho, perde o sabor, perde a graça. E mesmo que você consiga tudo no jogo, zere alguma coisa, você ainda se sente vazio. Você se enjoa, mas não se satisfaz. Esse primeiro marido, não deu certo, preciso de outra coisa para me dar alegria, para me dar prazer. Então, quem sabe a Netflix, Amazon Prime, não sei, tem tantos, tantos streamings hoje. Encontrei uma série, essa série é top, ó, aí você conta para os amigos, cara, que série, a história, envolvente, os personagens, são muito cativantes, tal, você vai lá, começa a assistir, você maratona a série, um episódio, dois, três, vira a noite, gasta uma semana, vê a temporada, quando acaba a série, que legal, preencheu o vazio momentaneamente, mas depois, quando acaba a série, e agora? Ah, acabou. também não pode trazer a satisfação, não nos completa, não era esse segundo marido, quem sabe as redes sociais, eu entro no Instagram, posto uma foto, consigo curtidas, ah, a galera está me curtindo, começa a comentar, ah, agora sim, você começa a ganhar seguidores, isso parece que, puxa, olha só, quantos seguidores, quantas curtidas, isso traz um pouco de, de alívio, olha, o povo me elogiou, e aí você começa a postar mais, mas isso também não satisfaz, e aí, nós procuramos, de coisa em coisa, de novidade em novidade, algo que possa nos preencher, talvez seja um relacionamento, um namoro, uma amizade, popularidade, talvez, se eu ficar com um, com dois, com três pessoas, cinco, dez, talvez, isso vai me trazer, algum senso de realização, vai me trazer autoestima, vai me trazer segurança, mas me fala uma coisa, isso te preenche mesmo? Isso te satisfaz, no fundo, no fundo? Talvez não, talvez dinheiro, vai te satisfazer, você consegue uma graninha ali, vai comprar um celular, de última geração, começa a comprar, um tênis, um sapato, roupa da moda, roupa cara, você começa a comprar as coisas, um notebook, PC gamer, sei lá, você compra alguma coisa, isso vai trazer realização para você? No fim, isso te satisfaz? A experiência, de muitos, se não de todos, nós acabamos como essa mulher, indo de marido, em marido, achando que isso vai nos completar, e no fim, nada nos preenche, outro exemplo, é, que essa mulher, foi para o poço, a história inteira, acontece em volta de um poço, por quê? Porque essa mulher tinha sede, e nós também, temos uma sede interior, uma sede espiritual, que é esse vazio, a gente sente necessidade de algo, o que você procura hoje? Querido amigo, querida amiga, que está assistindo, você procura paz, você procura descanso, você procura amor, procura segurança, alegria, quando você procura algo, é porque você está com sede interior, e onde que nós vamos procurar essa água, para matar a sede? Nós sempre vamos para um poço, um exemplo, por exemplo, se você procura aprovação, talvez esse poço, seja a rede social, você depende de curtidas, de likes, depende de comentários, depende de mais seguidores, mais números, cada vez números maiores, isso sim, é o poço que mata a sede, por aprovação, ou talvez você tenha sede, de querer escapar desse mundo, dessa realidade triste, que a gente vive, então talvez o poço, seja um jogo, seja uma série, eu citei vários exemplos, esses são os vários poços, que nós temos, em que nós procuramos, matar essa sede espiritual, pensa nessa mulher samaritana, ela estava com sede, e ela desenvolveu, uma triste rotina, de todo dia, ela acordava de manhã, preparava as coisas em casa, arrumava, chegava uma hora, ela olhava assim, o nível da água, acabou a água, eu estou com sede, então ela pegava o balde, uma bacia, um pote, um cântaro, qualquer coisa, e descia até o poço, pegava o balde, abaixava, achava a água, trazia de volta, agora sim, isso vai me satisfazer, e voltava para casa, para aquele dia, era o suficiente, mas no próximo, a água acabava, de novo, acorda, pega o balde, vai para o poço, enche o balde, volta para casa, é o suficiente para o dia, mas no outro dia, a sede voltava, a água acabava, e você, que está assistindo, é essa a sua rotina? Por quanto tempo, você tem procurado água, em vários poços, passando sede espiritual, vivendo de dia em dia, assim, preciso de água, água, achava um pouco de água, isso sim, agora vai me satisfazer, mas no outro dia, a água acabava, a gente sempre quer mais, se eu jogo um game, então um jogo ali, uma fase, duas fases, uma hora, duas horas, não é suficiente, eu quero mais, talvez a próxima hora, talvez a próxima fase, talvez o próximo nível, vai me satisfazer, ou se é uma série, puxa, esse episódio foi legal, mas eu preciso do próximo, próximo episódio, próxima temporada, acabou a série, próxima série, me dá mais, eu preciso de água, e a gente fica tentando encher, esse vazio interior, de tantas formas, talvez uma próxima foto, uma próxima curtida, um outro seguidor, talvez isso, vai ser o nível, eu estou no 999, se chegar no mil, aí eu vou me realizar, mas chega no mil, não, tem que ser o 2000, é uma sede que não acaba, é um ciclo sem fim, todo dia, era a mesma coisa para a mulher, eu vou lá, pego água, a água acaba, eu passo sede de novo, chega um ponto, que isso dá desespero, não dá? Por quanto tempo, você aguenta viver assim? É por isso, que o tema, dessa live é, não aguento mais, eu não aguento mais, pergunte-se, para você mesmo, será que a vida, se resume a isso? é uma vida meio vazia, encontrando, água aqui, ali, de vez em quando, aí passa a sede de novo, procurando prazer, alegria, nas pequenas coisas, e só, nunca se sentindo satisfeito, por inteiro, nunca tendo uma satisfação, eterna, duradoura, talvez alguns falem, não, mas eu consigo aguentar, eu me acostumei a essa vida, ou talvez você, adolescente, um adolescente, tem a vida inteira pela frente, então tem muita esperança, muita expectativa, muitos sonhos, mas se pergunte também, por quanto tempo, você consegue viver assim? Procurando algo, pra te preencher, mas sem saber, se você realmente, vai encontrar, em algum momento, algo que realmente, te satisfaça, indo de um marido, pra outro marido, pra outro marido, indo de um balde de água, pra outro balde de água, e talvez nunca se satisfazer, por inteiro, essa mulher, já não aguentava mais, todo dia, a mesma coisa, todo casamento, a mesma coisa, perdia o brilho, perdia o valor, mas aí, um dia, algo mudou, na vida dela, ela estava nessa vala, nessa rotina, entediante, nesse ciclo vicioso, não acabava mais, não tinha mais perspectiva, de futuro, nada, mas, um dia, algo mudou, ela achava, que era um dia qualquer, pegou o balde, mais um dia, pegou o velho companheiro, o balde ali, pra descer lá, pro poço, quando ela chegou lá, tinha um homem, diferente ali, uai, o que que é isso? nunca vi esse homem, aqui antes, algo mudou, tinha um homem, diferente ali, e esse homem, era Jesus, e isso, fez toda a diferença, na vida dela, querido amigo, querida amiga, você que está assistindo, eu tenho uma boa notícia, pra você hoje, se você está cansado, dessa vida, entediante, dessa vida cansativa, de ir todo dia pro poço, pegar água, hoje, tem um homem diferente, sentado no poço, pra você, parecia que, hoje ia ser, uma terça qualquer, talvez você acordou, foi fazer aula online, foi trabalhar, ou talvez você, dormiu até mais tarde, jogou, ficou no celular, na rede social, mas eu quero te falar agora, que hoje, é um dia diferente, porque Jesus, está do seu lado, pronto, pra falar com você, e ele quer te falar, a mesma coisa, que ele falou pra mulher, ele disse, quem beber dessa água, dessa água do poço, vai voltar a ter sede, mas, aquele que beber da água, que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água, que eu lhe der, será nele, uma fonte a jorrar, para a vida eterna, querido convidado, você que está assistindo, ao querido irmão da igreja, se você está cansado, de procurar, água, dia após dia, no poço, eu tenho uma boa notícia, para você, você não precisa, mais buscar, essa água, que acaba, essa água, que não mata a sede, porque o Senhor Jesus, está te oferecendo, uma água, que dá vida eterna, uma água, que se você beber, dessa água, você nunca mais, vai ter sede, Jesus, está te oferecendo, uma água, que preenche, esse vazio, no coração, a Bíblia fala, que Deus, colocou a eternidade, no coração do homem, ou seja, é um buraco, do tamanho, é um vazio, do tamanho da eternidade, não é um jogo, não é uma série, não é um site, não é uma amizade, não é um relacionamento, não é dinheiro, nada disso, vai preencher, a única coisa, que pode preencher, um buraco, eterno, dentro de você, dentro do seu coração, é quem é eterno, e esse, essa pessoa, é Jesus, é Deus, então se você, está cansado, de procurar, alegria, em tantas outras coisas, que não te preenchem, aceite, essa água, que Jesus está te dando, se você, não aguenta mais, fala isso para Deus, Deus, Ele está do seu lado agora, você está junto ao poço, deixa o balde de lado, fala assim, Senhor, joga o balde de lado, eu não aguento mais, essa vida, eu aceito, essa água, que você me oferece, e se você, realmente, aceita essa água, eu quero te convidar, a orar comigo, eu vou fazer uma oração, eu gostaria que você repetisse, essa é a boa notícia, você não precisa mais procurar, você que estava procurando, a verdadeira alegria, eu quero te falar, que a boa notícia, é que a verdadeira alegria, que é Deus, te encontrou, Ele te encontrou agora, e Ele está de braços abertos, pronto, para te dar, essa água, querido amigo, querida amiga, Jesus te ama, Jesus te ama, a tal ponto, que Ele desceu dos céus, viveu aqui na terra, morreu na cruz, para poder te salvar, para poder te dar vida eterna, Jesus te ama, a tal ponto, que Ele te chamou hoje, você tinha tantos planos, tantas coisas para fazer, mas, Ele te trouxe, para essa live, para você, ouvir essas palavras, Jesus te ama tanto, que Ele está junto com você agora, falando, me aceite, aceite essa água, aceite a vida eterna, sabe o que a mulher fez, quando ela, aceitou essa água da vida, a Bíblia fala, que ela deixou o seu pote, o seu cantro, o recipiente, para pegar a água, ela deixou de lado, saiu correndo, foi para a cidade, contou para todo mundo, encontrei Jesus, encontrei o Messias, encontrei o Salvador, ela deixou o balde de lado, porque não precisava mais disso, você também, meu amigo, minha amiga, eu quero te falar, você encontrou Jesus nessa noite, então eu quero te convidar, se você realmente está aceitando Jesus, aceitando esse encontro, tudo o que Ele te oferece, faça uma oração comigo, mas eu não quero que você faça essa oração de qualquer jeito, eu quero pedir para você, se ajoelhar, junto comigo, se você aceita essa água, a satisfação, o verdadeiro prazer, a vida eterna, faça essa oração comigo de joelhos, não tenha vergonha, se você está com outras pessoas em sua volta, eu peço para os outros que estão assistindo, talvez sejam seus pais, queridos pais, ajoelhem-se junto com seu filho, com sua filha, nesse momento, se é família, se são amigos, por que não fazer isso juntos? Todos nós precisamos dessa água eterna, todos nós precisamos, desse presente, desse dom de Deus, ajoelhem-se comigo, eu vou fazer uma oração, eu quero que você do fundo do coração, esquece quem está do seu lado, esquece, não tenha, agora é você e Deus, você e Jesus, do lado do poço, mas você não precisa mais do poço, não precisa mais do balde, você precisa de Jesus, e repita essas palavras comigo, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, eu quero te falar que eu não aguento mais, eu não aguento mais procurar por alegria, por satisfação, onde eu não encontro a verdadeira alegria, Senhor, eu procurei essa água, esse prazer em tantas coisas, procurei na internet, procurei no dinheiro, procurei em relacionamentos, procurei em jogos, procurei em séries, em tantas coisas, mas nada disso pode me preencher, Senhor Jesus, eu estou cansado, de tanto procurar, mas nessa noite, eu quero te agradecer, obrigado por aparecer para mim, obrigado pelo teu amor, obrigado que o Senhor, me ama, e me oferece essa água viva, essa água verdadeira, essa água que realmente mata a minha sede, Senhor Jesus, eu declaro de todo o coração, que eu te aceito, eu te aceito como meu Salvador, eu te aceito como o Senhor da minha vida, tu és o meu Rei, tu és a minha água viva, tu és tudo o que eu preciso, me perdoa por, gastar minha energia, minhas forças, me perdoa por gastar meu tempo, em tantas coisas vazias, inúteis, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, estou cansado de errar Senhor, eu peço que o Senhor me salve, salve-me nesse momento, salva-me Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu creio em Ti, obrigado Jesus, pelo Teu grande amor, obrigado, porque o Senhor veio me encontrar, me buscar, me salvar, obrigado Jesus, pela salvação, nesse momento eu te invoco, eu declaro que Tu és o Senhor da minha vida, a Bíblia diz que, quando eu te invoco, eu sou salvo, diz que se eu crer de todo o coração, eu serei salvo, eu creio nisso Jesus, e por isso, eu Te agradeço, obrigado pela salvação, eu fui salvo, eu recebi a salvação, recebi essa água viva, Jesus, eu deixo meu balde de lado, não preciso mais desse poço, não preciso mais do mundo, porque hoje eu tenho o Senhor, eu tenho a Tua presença, eu tenho a Tua Palavra, eu tenho a Tua vida, eu tenho o próprio Senhor Jesus, que hoje vive dentro de mim, obrigado Senhor Jesus, eu Te amo, eu Te adoro, eu entrego minha vida a Ti, amém. se você fez essa oração, de todo o coração, creia, que Jesus entrou no seu coração, você tem a vida eterna, você tem essa água, dentro de você agora, eu quero ler um último versículo, que está em João capítulo 7, versículos 37 e 38, Jesus um dia, numa festa, Ele se levantou, e Ele exclamou em alta voz, e Ele disse, se alguém tem sede, venha a mim, e beba, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios, de água viva, então querido amigo, querida amiga, chega de procurar, você não está com mais sede, você tem um rio, rios na verdade, de água viva, dentro de você, fluindo, e você agora tem a vida eterna, e, sempre terá satisfação, satisfação, alegria, prazer, tudo o que você precisa, em Jesus Cristo, então eu encerro por aqui, essa palavra, eu queria chamar um vídeo, tem vários adolescentes, que durante a conferência, geração santa, tiveram a mesma experiência, que você teve agora, de encontrar Jesus, de ser tocado, pelo amor de Deus, de receber essa água viva, e agora juntos, vocês vão poder, compartilhar essa experiência, então eu queria pedir, para passar esse vídeo, e vocês, vão poder, ver juntos, essa maravilhosa, obra de salvação, que o Evangelho de Deus, dá para nós, e depois nós vamos, cantar uma música, e a gente encerra, nossa live, então vamos ver o vídeo, quando eu estava, vendo a conferência ontem, o irmão tinha perguntado, quem queria receber o Senhor, eu tive muitas dúvidas, quando o irmão, falou para a gente, fazer a nossa oração, que eu fiz a minha oração, eu fiquei com muita dúvida, no meu coração, aí ao mesmo tempo, eu queria, mas ao mesmo tempo, eu estaria com dúvidas, eu estaria tipo assim, me perguntando, será que eu aceito, aí eu vou falar, uma parte falava de mim, assim, não vou aceitar, mas a outra parte falava, assim, eu aceito, então estava lutando ali, se você está aí na sua casa, ore pelos adolescentes, ore pelas pessoas, que estão tomando essa decisão, porque nós cremos, que o papel, de convencer os pecadores, é do Espírito Santo, a Bíblia fala, que o Espírito Santo, convence, então que o Espírito Santo, venha convencer agora, os corações, nesse momento, me deu o sentimento, de receber o Senhor, e eu recebi, foi, nessa conferência, que, eu recebi Jesus, eu senti Ele, na minha vida, aí no momento, eu parei, eu comecei a orar, e orando, 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 comecei a chorar, aí abriu aquela, aquela vontade, no meu coração, assim, aquelas chamas, assim, dentro de mim, e, sinceramente, a vontade foi maior, e eu aceitei Jesus, e agora, eu espero me batizar, né, em nome de Jesus, eu vou me batizar, o batismo, ele é a salvação, completa, e a salvação, completa, nós, não vamos ficar aqui, nós vamos reinar, com Deus, hoje, eu fiquei muito feliz, e eu estou com muita, muita felicidade no meu coração, porque, pode pensar que Deus, salvou comigo, nessa conferência, todinha, hoje, eu sei que, eu posso chamar Ele, de paizinho, posso falar, que fui salvo, mesmo com tantos, quilômetros, de distância, eu me sinto, muito amada, ontem, eu percebi, que era a minha chance, de, receber o Senhor, e agora, o próximo passo, é batizar, aleluia, como entregá-la, como entregá-la, só uma vida temos, pra viver aqui, como empregá-la, em que investir, não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance, de viver a vida, e, tantas, tantas, as carreiras, para perseguir, alcançar, vitórias, metas, atingir, tanta, energia, para, despender, e, que recompensa, nesta, vida, receber, são, juventude, para, desfrutar, antes, dos maus dias, de, de, o vigor, cessar, da, maturidade, o que vai escolher, e que benefícios, dessa, vida, atrás, de, de, ter, todo, homem, vive, por, um ideal, muitas, vezes, fútil, vão, irreal, qual, ação, eu, tenho, para, que, viver, Aqui devo dar a vida e tudo o meu ser Quão grande é o amor de Deus Seu Filho amado concedeu O amor de Cristo que por mim na cruz morreu Me constrange a dar-lhe a vida e tudo o meu Quão grande é o amor de Deus Seu Filho amado concedeu O amor de Cristo que por mim na cruz morreu Me constrange a dar-lhe a vida e tudo o meu O amor de Cristo que por mim na cruz morreu Receberam essa água viva Seja muito bem-vindo à família de Deus Você faz parte agora de uma grande família Que tem a vida eterna Nós vamos passar a eternidade juntos E olha, eu não vejo a hora de poder te conhecer pessoalmente Seja nessa terra ou seja na eternidade Mas uma coisa é fato Que agora nós temos essa água viva a jorrar dentro de nós Eu queria falar pra você que recebeu Jesus Nessa noite Você deve estar aqui porque alguém te convidou Então fale Conte a sua experiência pra esse amigo Pra esse parente, colega que te convidou Fale o que aconteceu com você nessa noite Que você recebeu Jesus Conte a sua experiência Isso com certeza vai alegrar o seu amigo, o seu colega Aquela pessoa que te convidou E eu também queria falar que nós queremos ouvir a sua história Nós queremos saber o que aconteceu com você Então eu vou passar um WhatsApp Ou um Telegram É um número, tanto no WhatsApp quanto no Telegram E se você sentir Mas a gente gostaria muito que você fizesse isso Você pudesse mandar um testemunho Seja um texto Seja um áudio, um vídeo Mas conte pra nós o que aconteceu nessa noite, tá bom? Eu vou falar o número O DDD é 17 9 9 1 7 0 8 1 4 5 Repetindo DDD é 17 9 9 1 7 0 8 1 4 5 E aí eu queria falar pra você que Isso aqui é só o começo Essa experiência maravilhosa que você teve com Deus Calma que é só o começo Tem muito, muito, muito mais Deus é ilimitado Ele é Ele é maravilhoso Vai levar a vida e a eternidade inteira Pra gente desfrutar de tudo que Deus é Então você tá só no começo da sua vida cristã Então Converse com a pessoa que te convidou Pergunte sobre as próximas reuniões Por exemplo Aqui no mesmo canal do IVPT A partir de amanhã Nós vamos ter uma conferência de jovens Vai ter muitas transmissões Amanhã 8 horas Começa a conferência de jovens Acompanhe a gente Converse com a pessoa que te convidou Pergunte se tem reuniões Agora nesse período de pandemia Nós não temos muitas reuniões presenciais Não temos, na verdade E aí você pode ter uma reunião no Zoom No WhatsApp De tantas formas a gente pode Conversar e se conhecer mais Você entrar nessa família de Deus E conhecer os outros membros dessa família Tá bom? Tchau Tchau